O governo se buca o mecanismo atual de sedimentação, badreinaz, em Síria e a capital dele. Ligado à inundação, o governo se buca o mecanismo atual de sedimentação, badreinaz, em Síria e a capital dele, o dia menos foi o síria de bedadão entupido e a baleta. O governo se buca o mecanismo atual de camps, o governo se buca. O governo se buca o maqui, o governo se buca o maqui e o maqui. O governo se buca o maqui, o maqui e o maqui. Obrigado.